Música Ministro Alexandre de Moraes dá 48 horas para a Polícia Federal interrogar o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional sobre o 8 de janeiro. E você vai ver também. Lula sanciona a lei que garante medidas protetivas imediatas às mulheres vítimas de violência. Escolas de todo o país realizam ações pela paz neste 20 de abril. Joe Biden anuncia a contribuição de 2 bilhões e meio de reais para o fundo Amazônia. E ainda, foguete mais poderoso do mundo, da SpaceX, explode após o lançamento. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo agora a 1h04min pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quinta-feira. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que a Polícia Federal ouça, em até 48 horas, o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Gonçalves Dias, sobre os novos vídeos da área interna do Palácio do Planalto durante os ataques de radicais no dia 8 de janeiro. Moraes também determinou a identificação de todos os servidores civis e militares que aparecem nas imagens. O secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, vai ser o chefe interino do Gabinete de Segurança Institucional. Ele assume no lugar do general Gonçalves Dias, que pediu demissão do cargo após a divulgação das imagens. Ele é o primeiro ministro a deixar o governo no terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva. O secretário-executivo interino do Gabinete de Segurança Institucional, Ricardo Capelli, vai ter a missão de concluir o pente fino no órgão após a demissão do ex-ministro, general Gonçalves Dias. Capelli é o nome de confiança do ministro da Justiça, Flávio Dino, e atuou como interventor na Segurança Pública do Distrito Federal após a tentativa de golpe no dia 8 de janeiro. Ele exerceu o cargo de secretário-executivo do Ministério da Justiça. Auxiliares do presidente Lula afirmam que ainda há militares no GSI que não são da confiança do governo. Parte deles já estava no órgão quando o gabinete era chefiado pelo general Augusto Heleno. Após o ato golpista do dia 8 de janeiro, o Palácio do Planalto iniciou um processo de substituição gradativa dos militares do GSI. Até aquele momento, poucas trocas haviam sido feitas. Nos bastidores em Brasília, há o comentário que uma das maiores falhas do general Gonçalves Dias foi não ter substituído os militares de postos-chaves no GSI logo nos primeiros dias do governo, o que contribuiu para a invasão ao Palácio do Planalto. O ministro deixou o cargo no mesmo dia em que vídeos que estavam sob sigilo por fazerem parte do inquérito policial foram divulgados. As imagens mostram o general e outros funcionários da pasta dentro do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro, quando vândalos invadiram as sedes dos três poderes. E por falar sobre esse dia, com seis votos a zero, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para tornar réus os 100 primeiros denunciados pelos ataques à Brasília do dia 8 de janeiro. Quatro ministros ainda precisam apresentar seus votos no sistema eletrônico do Supremo. O prazo vai até segunda-feira. E na próxima semana, uma segunda leva de denúncias deve começar a ser julgada. O presidente... ...a lei que garante medidas protetivas imediatas às mulheres vítimas de violência. O texto foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial da União. A proposta aprovada pela Câmara dos Deputados determina que a Lei Maria da Penha passa a contar com um artigo prevendo que as medidas protetivas de urgência sejam concedidas pelos juízes a partir do depoimento da vítima ou ao apresentar suas alegações escritas. Com isso, as medidas protetivas não vão mais exigir o andamento de uma investigação de casos de violência. Devem ser concedidas independentemente do ajuizamento de uma ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de um boletim de ocorrência. Essas medidas devem vigorar enquanto persistir o risco à integridade das mulheres vítimas de violência. A nova legislação ainda garante que medidas protetivas devem permanecer vigentes enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou dos dependentes. Em 2022, 18 milhões e 600 mil mulheres foram agredidas, uma média de 51 mil casos por dia. Com 33,4% das mulheres com 16 anos ou mais sendo vítimas de violência, o Brasil tem patamar 6,4 pontos percentuais, acima da média global no caso. Escolas de várias regiões do país realizam hoje Ações pela Paz. A mobilização acontece neste 20 de abril, data mencionada em mensagens alarmistas de fake news que circularam nas últimas semanas pelas redes sociais. A campanha de promoção da paz nas escolas ganha destaque em todo o país com a proposta de espalhar amor e solidariedade, ressignificando a data como o dia de compaixão, amor e gratidão. O movimento em instituições de ensino mobiliza autoridades, educadores, funcionários, estudantes e familiares nesta quinta-feira. Nos últimos dias, circulou nas redes sociais uma falsa notícia alertando sobre ações violentas na data 20 de abril nas escolas. Com isso, muitos estudantes e professores decidiram realizar um movimento pela paz. Em algumas escolas do país, os alunos estão tomando a iniciativa de levar uma flor, um bombom, um cartão, um abraço para ser distribuído entre professores, colegas e funcionários. Em Uberaba, Minas Gerais, os alunos e professores vestiram camisetas brancas e amarraram fitinhas brancas em todos da comunidade acadêmica, dizendo que escola é lugar de gente feliz, de paz e de aprendizagem. Professores que aderiram à ideia dizem que é fundamental criar um ambiente escolar acolhedor e agradável para o convívio entre estudantes. A escola forma cidadãos para o mundo e as ações na infância e adolescência influenciam nessa formação. Além da escola, a importância do ambiente de paz deve ser passada entre amigos e família. Em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, instituições de ensino da rede pública municipal e estadual montaram uma programação especial para o dia, o abraço coletivo em torno da escola. A proposta é que mais de mil alunos dos dois turnos participem da Ação pela Paz. Na capital paulista, várias escolas aderiram à Campanha pela Paz. Algumas instituições fizeram atividades voltadas para a cultura da paz, com atividades e rodas de conversa sobre a importância do bom convívio escolar. Em outra escola particular, funcionários e alunos usaram a música para criar um ambiente de paz e amizade. Vários estudantes se reuniram em frente à instituição para cantar e saudar os colegas que chegavam para as aulas. Vamos falar sobre o tempo? O frio chegou em grande parte do país. Em Bom Jardim da Serra e São Joaquim, cidade de Santa Catarina, nevou na noite desta quarta-feira. E as imagens, é claro, viralizaram na internet. O fenômeno foi favorecido por dois fatores. Pela entrada de uma massa de ar frio de maior intensidade e pela circulação de umidade de um centro de baixa pressão que formou nuvens sobre o Rio Grande do Sul. E essas nuvens foram então levadas para outras regiões, para essas regiões. E como estamos às vésperas de um feriado prolongado, o que todos queremos saber, é claro, é se o frio veio para ficar. O tempo é o assunto da nossa entrevista de hoje. E para nos responder, para falar sobre essas e outras questões sobre o tempo, eu converso agora com o consultor climático Francisco Diniz. Seja muito bem-vindo. Olá Daniela, boa tarde a todos os ouvintes, tudo bem? Tudo ótimo, ótima tarde para você também. Bom, estamos aí com um mês de outono. Logo no começo, diversos especialistas diziam que a estação teria um grande período de transição e que o frio demoraria então para chegar. Podemos dizer que agora, de fato, o outono começa? É, agora realmente começa o outono, né? A primeira massa de ar frio, de intensidade, vamos dizer assim, um pouco forte, né? A primeira do ano, mas um pouco mais forte. E a primeira do outono também, né? Ela chegou realmente de maneira bem significativa, né? Tanto que você falou aí que existia uma pequena possibilidade de queda de neve pontuais na Serra de Santa Catarina. A temperatura mínima hoje, as menores no Brasil, foi 0,9 graus lá em Bom Jardim da Serra de Santa Catarina e 1,2 graus lá em General Carneiro, no sul do Paraná, pelos dados do Instituto Nacional de Meteorologia. O frio continua ainda durante esse feriado e final de semana, vai esfriar mais ainda em São Paulo ainda, né? Esperava que hoje fosse um pouco mais frio, mas amanhã no feriado a temperatura deve chegar algo de 10 graus na Grande São Paulo e também vai esfriar no Rio de Janeiro, algo de 16 graus no Rio de Janeiro, né? Então o frio está avançando pela região sul-deste e o litoral, vai cair bem as temperaturas, também tem caído bem as temperaturas até o Paraná. É previsto que amanhã tenhamos viadas, mesmo de maneira fraca, na Serra Gaúcha, no nordeste do Rio Grande do Sul, também no planalto sul-deste, ali mais ou menos na região do Bagé e também nos planaltos de Santa Catarina, né? Norte e sul e também no sul do Paraná, como ocorreu hoje também no sul do Paraná. Eu queria que o senhor detalhasse pra gente características do outono e o que a gente pode esperar desse outono de 2023. O que a gente vai ter de diferente? Mais chuva? Vai ser mais frio? Bom, o que está sendo diferente, né? Pelo menos a gente está tendo mais chuva na região sul-deste do Brasil, em parte central, né? Está favorecendo aí as boas condições de chuvas. Esse final de semana ainda conduz com chuvas entre Minas, Goiás e o Espírito Santo e parte da Bahia, onde vinha muito seco, né? A Bahia e o norte de Minas. Mas há excesso dessa chuva, né? Apesar que o outono vai diminuir bem as chuvas, principalmente de abril para maio, né? Vai diminuir bem as chuvas, mas ainda é previsto a gente ter algumas chuvas ainda em maio. Então, uma boa notícia. Segundo ponto é que mesmo sendo o início do período do outono, que as temperaturas caem mais, não está previsto a gente ter um outono tão frio assim, né? Mas é previsto que agora em maio a gente tenha novamente outra massa de ar frio de intensidade, vamos dizer assim, bem considerada, né? Intensidade forte, que possa causar aí baixas temperaturas em várias regiões do sul e sudeste do Brasil e também não é descartável ainda a condição de queda de neve. Segundo ponto, como está previsto a volta do Eoninho, ele faz com que a gente tenha um inverno mais irregular. Então, provavelmente, com o surgimento do fenômeno Neoninho, a gente vai ter aí o inverno irregular com ondas de frio, ondas de calor e, às vezes, acontecendo forte contraste de temperatura. Haja saúde, não é? Acabamos de conversar com o consultor climático, Francisco Diniz. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado a você. Esperamos nos encontrarmos aí na próxima vez. Obrigado. Até mais. E nem mesmo o tempo frio deve fazer o paulistano ficar em casa. A previsão é que as estradas de São Paulo tenham um movimento de cerca de 2,8 milhões de veículos no feriado de Tiradentes. Apesar da chuva e do frio, o dia de Tiradentes deve aumentar o fluxo de viajantes em São Paulo. As estimativas do Departamento de Estradas de Rodagem e da Agência de Transportes do Estado de São Paulo são que o movimento cresça entre essa quinta e domingo nas estradas que ligam a capital, ao litoral e ao interior. O rodízio de veículos também vai ficar suspenso na capital paulista nesta sexta-feira. A Polícia Rodoviária Federal realiza a Operação Tiradentes 2023, que tem como objetivo aumentar a fiscalização nas estradas de todo o Brasil durante o feriado prolongado. Com o aumento da circulação de veículos, a intenção é garantir a segurança dos motoristas e passageiros que circulam nas estradas. A PRF pretende controlar o excesso de velocidade, prevenir ultrapassagens indevidas, direção sob influência de álcool, uso de celular, falta de uso de itens de segurança, além de verificar as condições de conservação dos veículos. As ações têm o objetivo de diminuir o número de acidentes e garantir a segurança e fluidez no trânsito. Também vai haver restrição de tráfego para veículos de cargas excedentes. A recomendação é que o motorista faça uma revisão no veículo antes de pegar a estrada e também procure viajar nos horários de menor tráfego. E veja a seguir, Biden anuncia a contribuição de R$ 2,5 bilhões para o fundo Amazônia. E ainda, foguete Starship da SpaceX explode após o lançamento. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo. Agora, 1h20min pelo horário de Brasília, voltamos com os destaques internacionais. Os confrontos entre o Exército e paramilitares chegam ao sexto dia consecutivo no Sudão. Organizações internacionais se reúnem novamente nesta quinta-feira para pedir uma trégua no conflito, que já deixou mais de 270 mortos. Muitos moradores tentam fugir a pé no momento em que o litro do combustível custa 10 dólares, cerca de R$ 50,80. Vamos ver. Explosões e disparos continuam abalando o Khartoum, a capital do Sudão, nesta quinta-feira, no sexto dia seguido de combates entre as tropas dos generais que disputam o poder. Milhares fogem da principal cidade sudanesa, que tinha cerca de 5 milhões de habitantes, na tentativa de escapar dos confrontos, que já deixaram mais de 270 mortos desde sábado. Muitos moradores não tiveram escolha a não ser fugir a pé, já que o preço da gasolina disparou e um litro de combustível agora custa 10 dólares, em um dos países mais pobres do mundo. Os que ficaram encontram cada vez mais dificuldades para conseguir alimentos e itens de primeira necessidade. Um sindicato de médicos do Sudão informou que, em cinco dias, 70% dos 74 hospitais de Khartoum e das áreas afetadas pelos combates ficaram fora de serviço. ONU, União Africana, Liga Árabe e outras organizações devem se reunir novamente nesta quinta-feira para pedir uma trégua. Protagonizam a sangrenta disputa no país africano nas tropas dos dois generais que tomaram poder em um golpe de Estado em 2021, o comandante do exército Abdel Fattah Al-Burhan e seu subalterno Mohamed Hanan Dagaloh, comandante do Grupo Paramilitar das Forças de Apoio Rápido. Burhan e Dagaloh derrubaram Omar al-Bashir em abril de 2019, após os grandes protestos contra as três décadas de ditadura. Em outubro de 2021, os dois também lideraram um golpe contra o governo civil instalado após a queda de Bashir, o que acabou com a transição apoiada pela comunidade internacional. Militar de carreira no norte do Sudão, Burhan disse que o golpe foi necessário para incluir outras forças na política. Já para Dagaloh, tratou-se de um erro que não conseguiu promover mudanças e ainda reforçou os que sobraram do regime de Bashir. E o presidente norte-americano Joe Biden confirmou a liberação de 500 milhões de dólares, 2,5 bilhões de reais para o fundo Amazônia, 26 países participaram da reunião do Fórum das Grandes Economias sobre Energia e Clima. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, confirmou a intenção de contribuir com 500 milhões de dólares para o fundo Amazônia para os próximos cinco anos. O anúncio foi feito durante a reunião online do Fórum das Grandes Economias sobre Energia e Clima. 26 países, incluindo o Brasil, participaram do encontro. Também estiveram presentes virtualmente os presidentes de Egito, México, Comissão Europeia, Argentina, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Indonésia e Coreia do Sul. Também os premiês de Austrália, Canadá, Alemanha, Reino Unido e Japão. Além de autoridades da ONU, China, Índia, França, Itália e Arábia Saudita. Biden ainda precisa da aprovação do Congresso para a liberação dos recursos. O foguete Starship da SpaceX, o dito mais poderoso já construído, explodiu nesta quinta-feira durante o primeiro voo de teste. O tão esperado lançamento durou apenas quatro minutos. Vamos conferir como foi. Após a tentativa frustrada da última segunda-feira, a SpaceX, empresa de Elon Musk, conseguiu lançar a nave Starship a maior da história. Mas a satisfação pela conquista durou apenas quatro minutos. Depois desse tempo, o foguete de tamanho equivalente a 40 andares explodiu, sem nem atingir a órbita. Automaticamente, a SpaceX interrompeu a transmissão oficial. Isso porque o Starship não conseguiu separar a parte superior da inferior e precisou ser destruído de forma remota. Mesmo assim, o lançamento é um marco na história espacial. O foguete foi projetado para transportar pessoas e cargas em futuras missões à Lua e à Marte. Mas por ser um teste, hoje a nave viajou sem tripulação. O objetivo do lançamento era enviar a nave para uma volta ao redor da Terra, terminando com um pouso no Oceano Pacífico, na costa do Havaí, com duração prevista de uma hora e meia. A empresa diz que no futuro, o projeto poderá abrir caminhos para viagens espaciais mais longas. E também afirma, a nave poderá transportar até 100 pessoas em voos interplanetários. Em seu Twitter, Elon Musk parabenizou a equipe e disse que aprendeu muito para um próximo lançamento que será daqui a alguns meses. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Não se esqueça que daqui a pouco eu volto com mais notícias para você. É uma hora e 50 minutos. Eu te espero. Obrigada. 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 Obrigada.